Quando você encontrar a nossa equipe nas ruas, se prepare, porque eles vão fazer uma pergunta pra você. O que você faria? Então, eu não tenho o costume de abraçar todo mundo, né? Mas, quando eu vi, hoje eu tava meia carente, eu falei, ah, eu vou receber esse abraço. Mudou meu dia completamente, muito bom. Eu acredito que todo mundo, talvez, a gente não sabe o que as pessoas estão passando no dia a dia, né? Acredito que um simples abraço é uma forma de demonstrar amor, né? Até porque Jesus Cristo, ele nos ensina que a gente deve amar o nosso próximo. E acredito que um abraço seja uma forma de amor. Hoje, depois, após a pandemia, as pessoas estão muito distantes um do outro, né? E deixou de ter o abraço. E o abraço, eu acho que ele é um... é muito acolhedor. Porque, às vezes, a pessoa tá passando por algum momento, ela só precisa de um abraço. Entendeu? Um abraço apertado, que seja de coração. É uma forma de o coração ficar mais próximo um do outro. Então, eu acho que o abraço é tudo. Não depende do dia da pessoa. Eu vi um cartaz e vi o que estava escrito nele. Era um abraço que não custa nada. E eu, nesse mundo difícil que nós estamos vivendo, é difícil. As pessoas... o mundo tá muito cruel. E distribuir abraço é a forma mais simples, mais linda e de mais... mais amorosa que a gente pode distribuir. A humanidade. Qual o seu nome é? Celina. Celina. Eu moro sozinha. Tem dia que eu desço do meu apartamento pra rua só pra falar bom dia pras pessoas. E muitas das vezes elas nem respondem. E, às vezes, respondem e nem olham pra gente. E isso me incomoda, sabe? Porque eu falo bom dia. Acabei de falar ali com esse presidiário que saiu agora. Eu parei, conversei com eles e faço o que posso pela humanidade. É coisa pequena que eu faço pela humanidade e já fiz. Eu fui apenas um grão de areia na margem de um rio. Mas eu não desisto, não. Por isso, o meu abraço. E hoje? Não só pra você, mas pra todo mundo que eu encontrar e que estiver aberto pra esse abraço. Tchau. Tchau. Abertura